Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Feliz dia internacional da mulher e as mulheres E pra homenagem a gente trouxe uma partida incrível aqui na nossa playlist do Gambito do Rei, vamos lá Muito bem galera, de brancas a gente tem aqui Judite Polgar chegando nos seus 2700 aqui de rating E tá jogando contra Vasselin Topalov, ex-campeão mundial, beirando os 2800 de rating Partida jogada no ano de 2010 no México, partida pensada, Judite Polgar abre campeão do Rei O Topalov responde com E5 e olha galera, jogar contra um 2800 ex-campeão do mundo F4 Por que que não jogam mais aqui o Gambito do Rei? Tá provado aqui que é uma boa abertura? O Topalov aqui, bom, ainda não tá provado, né? Bom, mas só dela ter jogado já tá provado, independente do resultado, né? Só dela ter jogado já tá provado Aqui E por F4 e agora Bispo C4, convidando o Dama H4 o cheque que não foi jogado imediatamente E se joga com o Rei F1 aqui, né? A partida seguiu primeiro com D5 aqui pelo Topalov e depois de E por D5, agora sim Dama em H4 com o cheque e o Rei vem pra F1 e a partida já começou maravilhosa, né? Já começou com o Rei sem Rock, Dama em H4, uma loucura Bispo D6 foi jogado, protegendo o peão de F4, bloqueando o peão aqui de D5 E agora Cavalo em F3, o tema todo, né? Quando você deixa essa variante pra Dama vir pra H4 é pra ganhar esse tempo Agora o Cavalo desenvolve atacando a Dama Dama em H5 e agora Cavalo C3 desenvolvendo peça Cavalo em E7, D4, avançando aí no centro Saindo da frente do Bispo E agora Rock foi jogado e aqui Rei F2 Que que é isso, gente, pô, o Garnet conectou agora aqui a Torre e a Dama A partida seguiu com o Cavalo D7 aqui pelo Topalov O Topalov falou, não é possível que ela tá jogando gambito do Rei aqui Torre 1 atacando aí o Cavalo O Cavalo vai pra casa de B6 E agora o Bispo está atacado Vai pra segurança na casa de B3 Temos aqui Cavalo de E por D5 O Topalov decide capturar aí um peão E depois de Cavalo por D5, Cavalo por D5 C4, atacando aqui o Cavalo E o Cavalo vem pra casa de E3 Tem algumas similaridades, né? Com a partida que a gente viu anterior aqui na playlist Do Spassk, não foi? Quem que foi que foi a primeira partida? Acho que foi Spassk contra Bronstein, alguma coisa assim Tá parecida aqui a partida, né? E aqui seguiu com o Bispo por E3 Peão por E3 e Torre aqui por E3 Então Judit Polgar 6 peões Topalov também 6 peões A posição aqui é esquisita E um lance muito forte aqui pro Topalov Seria o lance C5 Tentando abrir aí e começar os ataques Nas casas escuras, né? E aqui curiosamente ele não faz esse lance Vai pro desenvolvimento Que também é um lance muito forte Desenvolvendo peça Bispo em F5 E agora C5 Já que ele não jogou C5 A Judit Polgar joga e ataca aí o Bispo O Bispo vem pra F4 atacando a torre E a torre vai lá pra E7 Pressão em F7 Bispo G4 pressionando lá em F3 E agora Torre E4 Judit Polgar ataca o Bispo de F4 Aqui dama em F5 Foi jogado protegendo E agora Judit Polgar joga Bispo C2 Ameaçando todo tipo de ataque descoberto A posição é delicada A posição é delicada E aqui o Topalov poderia tirar o Bispo Por exemplo, jogar um lance com o Bispo H6 É difícil de achar esse lance Por que você vai querer tirar o Bispo aqui É difícil de achar esse lance Mas os computadores falam que esse seria o lance A ser jogado aqui pelas negras E depois de H3 Bispo toma, dama toma E a partida vai embora com equilíbrio E chances pros dois lados Mas ninguém vai jogar a Bispo H6 aqui Então o Topalov e esse campeão do mundo Segue aqui com o Bispo H5 Saindo aqui da mira da torre Mas esse lance tem um problema A Judit Polgar segue agora com o Torre E5 Que maravilha Atacando aqui a Dama E também atacando aqui o Bispo de H5 Muito forte o lance Não dá tempo do Bispo capturar a torre Porque a Dama tá atacada E a Dama não pode capturar o Bispo Que tá protegido pela Dama Mas ok Não dá pra capturar o Bispo Mas e se eu capturar em F3 primeiro? Bom, o Topalov segue com o Bispo por F3 E agora se Dama por F3 A posição colapsa Dama por C2 E aqui o Topalov tá ganho, né? Mesmo que a torre volte E por aí vai E o Bispo esteja atacado Dá pra salvar o Bispo Jogar um Bispo D2 E aqui as pretas estão melhores, né? Dama E4, por exemplo Troca tudo E beleza As pretas tem uma peça a mais Então Bispo por F3 Foi jogado E agora? E agora? Será que dá pra capturar de peão, então? Bom, de peão também não funciona Dama H3 seria devastador Depois de, por exemplo A torre tá atacada Você vai querer tirar a torre Dama por H2 E as pretas tem um ataque aqui Fenomenal Um ataque vencedor, né? Então por isso aqui A Judite Polgar não joga Dama por F3 Não joga peão por F3 E ela joga Também não joga a torre por Dama Que não faria nenhum sentido Bispo por Dama E fica com o jogo equilibrado A Judite Polgar segue com Rei por F3 Olha que espetáculo aqui E a Dama continua Atacada E o Bispo agora também tá atacado Aqui pelo Rei Dama em F6 O Top 9 recua já Estranhando aqui a situação E agora a torre F5 Olha que beleza Ataca a Dama E ataca aqui o Bispo É, a partida Seguiu com o Dama H6 Você pode estar se perguntando Por que não joga um Dama C6 Dando cheque E salva o Bispo no próximo lance Não adiantaria Bispo E4 Apoiado pelo Rei Aqui Venceria pra Judite Polgar Aí a Dama tá atacada Aí o Bispo tá atacado E é uma posição Seria uma posição vencedora Por isso aqui Seguiu com o Dama Aqui em H6 Mas agora a torre por F4 Como assim o Rei e a torre Capturando peça em F4 Um espetáculo Aqui o Topalov ainda tenta Trazer as peças pro ataque Dama D3 foi jogado pela Polgar F5 E agora H4 E depois de torre E4 Dama D2 Atacando aqui a torre Propondo trocas A Dama tá protegendo aqui em F4 A torre volta pra E7 E a Judite Polgar Traz a última peça pro jogo E nessa posição Vasselin Topalov Percebendo que tem uma peça limpa Aqui a menos Abandona Aqui a partida Abandonou Porque não dá mais Judite Polgar Venceu com o Gambito do Rei O ex-campeão mundial E jogador com quase 2.800 de hate Uma partida Histórica Aqui Abandonou Porque não dá mais Pessoal Não tem nenhuma compensação Pela peça Dá pra jogar aqui Mais 30 40 lances Dá Mas é questão de tempo Aqui pra Judite Polgar Vencer aqui essa partida Tá completamente ganha Tá completamente ganha Um espetáculo E vamos dar uma olhada aqui No relatório do Chess.com Pra ver se foi preciso mesmo Isso daí Vamos abrir aqui o relatório E eu já mostro aqui pra vocês Olha só Relatório do Chess.com E a gente tem aqui então 91.8% de precisão Aqui pra Judite Polgar 78.9% de precisão Pro Topalov Foi menos preciso O Topalov Agora ele tinha que ter jogado Aquele Bispo H6 Era muito difícil De achar aquele lance Vamos falar bem a verdade E aí ele acabou Se complicando Todo E a gente vê no gráfico Bastou esse erro Aqui pra Judite Polgar Ficar vencendo aqui E ficar melhor Rafa Mas na abertura Ela saiu pior De fato galera Esse é o gambito do rei Tá bom Não dá pra ter ilusão Que o gambito do rei Vai te deixar melhor Na abertura A ideia realmente É você sair um pouquinho Pior Mas criando Dificuldades Problemas E pode ter Desfechos táticos E tudo mais Esse é o gambito do rei Sempre muito emocionante Sempre muito divertido Tá bom galera É isso Espero que vocês tenham curtido O vídeo Lembrando que as inscrições Estão abertas Para o curso de cálculo Com o grande mestre André Diamante Se você quer melhorar No cálculo Dá uma olhadinha Aqui na descrição do vídeo Tem o link Com os detalhes do curso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava o amor